Quando a vi Tão distante, tão real Tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Me perdi entre os seus cabelos Pela sua pele Nos seus lábios tão macios Tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Oh 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 Paixão assim Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme de se aventurar Um desejo enorme de se aventurar